Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero falar com você que quer vender seus produtos na internet, você que quer revender produtos no Mercado Livre. E eu quero dar uma dica hoje especial para você que faz o seu anúncio e ele fica lá em revisão. Produtos, produtos réplicas e anúncios aí com títulos que ficam em revisão. Esse é o assunto desse vídeo. Se você quer saber um pouco mais a respeito desse assunto, eu convido você a ficar nos próximos minutos e convido você, caso você caia nesse vídeo pela primeira vez, de se inscrever no botão aqui abaixo e clicar no sininho das notificações. Assim você será notificado de todos os meus vídeos. Bom, muitas das vezes a gente faz um anúncio aí, não só no Mercado Livre e em outros Marketplaces e o nosso anúncio aí, ele fica em revisão ou ele se exclui automaticamente. Isso pode estar acontecendo porque você deve estar cadastrando palavras que estão protegidas por direitos e palavras aí protegidas por direitos. Se você não é um revendedor oficial da marca, se você não tem uma nota fiscal desses produtos, você não está autorizado a revender tais produtos na internet. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem simples, de um relógio que é praticado muito aí no e-commerce, principalmente no Mercado Livre, o G-Shocks. Esse relógio é vendido lá no Mercado Livre e os preços lá, de R$ 70, R$ 80, são relógios falsificados, né? São relógios de primeira linha. E muitas das vezes você acha que você cadastrar um produto desse, você vai conseguir vender normalmente. Não, muitas das vezes o próprio e-commerce vai identificar pelo preço que o teu anúncio é um anúncio aí de primeira linha, é um anúncio que você está vendendo um produto falsificado. E ele vai colocar esse anúncio para revisão ou até mesmo de primeira mão ele já vai logo excluir esse teu anúncio. Então, no seu título, se você comprar um produto aí que não seja original ou que seja um produto aí que não tenha marca, não use a marca que seja protegida. Vamos lá, se você usar aí o título relógio G-Shocks e o mesmo anúncio que você colocar no ar, ele pode estar aí sendo revisado ou bloqueado, porque se trata de um material que não é original. Então, esse vídeo aqui, eu estou te dando exemplos de vendas, de anúncios que eu fazia, né? E faço ainda e aí muitas das vezes ainda ele cai para revisão porque são produtos aí protegidos e caso você não tenha aí direitos para revender tais produtos, você não vai conseguir cadastrar. Então, essa dica aí fica para você que está começando agora ou você até mesmo que já vende, mas muitas das vezes colocou teu anúncio no ar e não conseguiu ali deixar ele ativo. Você tem que colocar aí produtos que não mexam com marcas ou produtos. Se for de marca, você tem que ter o direito de revender as tais no e-commerce. Então, espero que esse vídeo tenha acrescentado valor para você que revende produtos. Eu trabalho com Mercado Livre já há cerca de 4 anos e sei o que eu estou falando. Então, se você está começando agora e seus anúncios não estão conseguindo ficar ativos, provavelmente pode ser por esse motivo. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Eu desejo sucesso a todos vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí no WhatsApp, no Facebook. Não esqueça de deixar o teu like que sempre ajuda o nosso canal a estar trazendo vídeos novos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.